Eleições 2020, Jornal da Clube abre espaço para os prefeitos eleitos na macro região. Via internet recebemos hoje Emerson Camargo do Patriota, que vai governar Jaboticabau pelos próximos quatro anos. Emerson, muito boa tarde. Primeiramente, parabéns aí pela sua vitória. E eu já começo perguntando o que o senhor projeta para a cidade de Jaboticabau, então, a partir do dia 1º de janeiro. Boa tarde mais uma vez e parabéns. Boa tarde, André. Boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui pelo Jornal da Clube. É um prazer enorme falar com vocês. Nós projetamos já para os próximos quatro anos de governo. Inicialmente, a prioridade é conter os danos da pandemia, fazendo com que essa doença não progrida, principalmente em nosso município. Também temos como prioridade a questão já dos investimentos para os recursos hídricos do município, uma vez que a falta d'água é um problema estrutural aqui no município. E nós necessitamos, emergencialmente, de resolver esse problema. Então, dentro de 12 meses, tentaremos equacionar parcialmente esse problema ou totalmente. Vamos sempre por etapas dentro do nosso planejamento. A questão do emprego, que é fundamental, a manutenção, uma vez que essa crise nos afetou aqui, principalmente o nosso setor do comércio. Então, nós queremos trabalhar com o nosso comércio Jabuticabal, fazer programas e projetos para resgatar a atividade comercial e também apoiar o máximo possível para que o nosso comércio tenha esse desenvolvimento. A questão industrial no município também precisa desse amparo. O transporte público é prioritário já logo nos primeiros meses do governo, uma vez que nós estamos tendo uma deficiência nesse sistema aqui de atividade essencial do transporte público. E a questão da saúde, como eu disse no início, não só o combate aos problemas da pandemia, mas também o fortalecimento das nossas redes básicas de saúde para que a gente possa conter os danos da ausência de médicos e também da falta de médicos nesse sentido. Não ausência, mas falta de médicos nesse sentido. Emerson, você é professor, então você conhece bem essa área. Quais as prioridades na educação no seu governo? Bom, no nosso governo nós iremos dar mais voz à gestão democrática. Queremos muito que os nossos gestores tenham um amplo trabalho de liberdade para atuar nos quesitos necessários. Queremos priorizar a construção de um centro multiprofissional que vai trazer profissionais auxiliares da educação, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, serviço social, a parte médica essencialmente necessária, os dentistas também nesse sentido, e trabalhar com a inclusão da melhor forma possível. Queremos ampliar o setor de atendimento para as nossas crianças, no que diz respeito aos serviços de creche, para que tenhamos praticamente a regularização das filas de creche, e também trabalhar no contraturno, uma vez que as crianças vão para a escola de manhã, à tarde muitas mães precisam que seus filhos tenham atividades escolares, esportivas, culturais, para que elas possam ter condições de continuar trabalhando e levando sustento para casa, assim como o pai. Então nós queremos trabalhar em rede social aqui para ampliar os serviços com o contraturno, fazer com que as nossas escolas atendam essencialmente a parte pedagógica e educacional durante um período e no contraturno que nós façamos o reforço escolar, a alfabetização, o letramento com mais qualidade, e ao mesmo tempo dando a essa criança condições necessárias para o trabalho educacional, esportivo e cultural. Também priorizamos o quê? Que os nossos professores passem por qualificação profissional, que eles tenham acesso a cursos de longa duração, que é o que a gente chama de lato senso, sendo o lato senso especialização, estrito senso mestrado e doutorado, dentro da possibilidade, e que criemos aqui uma rede de participação educacional dentro do Conselho Municipal de Fiscalização do Fundeb e também do Conselho Municipal de Educação. Ok, Emerson Camargo, eleito prefeito de Jabuticabal, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui, um abraço ao senhor e boa sorte mais uma vez. Obrigado, André, desejo também para você e para todos os profissionais do Jornal da Clube sucesso cada vez mais. Muito obrigado.